Coluna Francamente, oferecimento, Varzia Shopping, tudo em um só lugar. Cultura inglesa, um mundo pela frente. Pathy Raquel, videolocadora, fazendo seus sonhos virarem realidade. Orto Center, cuidando bem do seu sorriso. Artefatos Teresópolis, há mais de meio século dedicada a você e a sua casa. Espaço Vivian Pires, você de bem com a vida. Orto Clinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. Abrir o jornal ou o computador em sites de notícias é um desafio para os mais fortes. Se normalmente as notícias ruins são maioria absoluta em tempos normais, agora nessa época conturbada, elas ganharam uma proporção muito maior. Corrupção ou violência? Crise econômica ou crise política? Trump ou Temer? Quem aprontou mais hoje? O nosso papel na imprensa é esse, mostrar o que está errado, sendo os olhos e os ouvidos da sociedade. Mas eu admito que muitas vezes é difícil ficar otimista, enxergar a luz no fim do túnel, quando às vezes, além de estar dentro de um túnel, começa um tiroteio do seu lado e você tem que se jogar no chão para não ser baleado. Essa é a realidade do morador do Rio. Se o Brasil parece estar no meio de um turbilhão de notícias ruins, quem mora na capital fluminense se sente como sujeito que enfrentam um furacão e um maremoto ao mesmo tempo. Sim, porque o Rio vive a crise dentro da crise. Enquanto o Brasil inteiro acompanha o desenrolar de denúncias em Brasília, No Rio, o carioca não sabe se vai morrer de fome ou se vai ser vítima de uma bala perdida. Do ponto de vista econômico, o Estado inteiro está parado. Há mais de um ano, o governo de Luiz Fernando Pezão não realiza uma obra pública sequer. Na capital, tudo parou depois da Olimpíada. E por falar em Olimpíada, os recordes que batemos agora são negativos. As obras de conservação tiveram um corte de 25% por determinação da Prefeitura do Rio. Dos 110 mil empregos que o país perdeu na área de infraestrutura, 47 mil foram empregos de cidadãos fluminenses, segundo dados da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe da Infraestrutura. O cenário de falência econômica do Estado acaba botando mais lenha na fogueira de outro problema grave, o da violência. Segundo os especialistas, o cenário de crise cria nos criminosos uma expectativa de que vai ser mais fácil roubar, assaltar, traficar. Quanto mais forte a capacidade de resposta e de proatividade do poder público, menor a capacidade de atuação do crime. A violência tem levado muita gente a comparar a situação do Estado com a de países em guerra. Quando a violência ultrapassa todos os limites, qualquer pessoa, é claro, tem medo de ser a próxima vítima. Desemprego ou violência? Crise política ou crise econômica? Seria bom se quem mora no Rio pudesse optar entre uma coisa ou outra. Mas o pior é que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, criando o que em inglês é chamado de Perfect Storm, a tempestade perfeita. A expressão também é usada para descrever um fenômeno meteorológico de grande magnitude, consequência de uma inusitada confluência de fatores. No Rio, só para você entender melhor o que é isso, some o furacão e o maremoto que eu já mencionei a um terremoto. Bote uma pitada de enchente com uma avalanche e, de repente, começam os raios por toda a parte. Esse é o cenário que vivemos hoje no Rio. Não há guarda-chuva de aço, nem capa de chuva blindada que dê jeito. Eu sou Rolf Danziger e essa foi a coluna Francamente de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho